Por que será que você tá com um braço maior que o outro? Caraca, e aí, hein, mano? Eu vou falar pra você que, primeiro, isso é normal, e segundo, dá pra melhorar isso. E terceiro, pode ser que esteja uma discrepância tão grande que não seja normal. Então vamos começar a falar sobre isso, vamos destrinchar, mas antes, se inscreva no canal e deixa o seu like aí também, dá essa fortalecida, né? Seguinte, você é destro ou você é canhoto? Você faz as suas coisas com mais facilidade com a mão direita ou com a mão esquerda? Você escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? Isso já vai ditar muita coisa, né? E aí eu até lembro que é muito interessante, é um desafio muito grande pro cérebro fazer as coisas com um lado não dominante, né? E aí me recordo que quando eu tava fazendo essa tattoo, eu tava com fome, pedi uma comida japonesa e consegui dominar os rashes ali com a esquerda e consegui comer com a esquerda, foi bem legal. Fica aí o desafio pra você. Mas vamos voltar à ideia do vídeo. Se você faz mais coisas com a mão direita, se você for destro, naturalmente, todos os músculos da mão direita, eles vão ficar mais fortes e mais volumosos do que da esquerda. Você tem noção? Isso é tão pesado que jogador de tenista... Jogador de tenista não, né, gente? Jogador de tênis. Os tenistas, eles precisam fazer compensações grandes no lado que não é dominante, porque senão um braço fica muito maior do que o outro. E aí a gente vai pra outras profissões também, tipo... Sabe aquela galera que fica cobrando pedágio? Passando bem pra água, Bayona. É, fica nas cabines de pedágio, nas estradas e tal. Então aquela pessoa, ela faz muito esse movimento pra um lado só e tem que fazer todo o trabalho compensatório também pro outro lado pra ela não desenvolver problema até. Então é normal você ter um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra, maior em volume muscular, tá? Em comprimento também, mas no comprimento a gente consegue mexer, no volume a gente consegue. Então esse é um ponto. Você vai ao mercado, compra um pacote de arroz de 5 quilos e um pacote de papel higiênico. Você pega o papel higiênico com a esquerda, o arroz com a direita e vai. Ou se não for isso, você pega os dois com a direita, né? A esquerda não faz nada. Quantas vezes você já não fez isso? A gente pegar as coisas pesadas com o seu braço dominante e o braço não dominante não fazer nada, tá? Tudo isso é estímulo. Afinal de contas, o músculo, ele cresce, ele se desenvolve pra suportar de forma mais fácil a nossa vida. Beleza, então esse é o primeiro ponto. É normal. E é normal também vocês começarem a perceber que até o formato do músculo é diferente. Então, ó, se eu faço aqui pra vocês um duplo bíceps, vocês vão ver que esse braço aqui, ó, o bíceps, ele é mais bem formado do que o outro. Faz até a bolinha melhor, tá? O tríceps é a mesma coisa, a peitoral, o deltóide, tudo vai ter um formato diferente. O braço fica mais fácil você visualizar. Então, tá tudo certo e é assim mesmo. Porém, o que acontece é o seguinte, e aí entra uma parada delicada, tá? Por quê? Se você tem mais facilidade em fazer força com um braço do que com o outro, na academia você faz isso também. É, mano. E aí, você quer ver uma coisa? Vamos imaginar uma rosca direta aqui, ó. Ah, Larson, mas eu faço a rosca direta com pesos iguais. Ou, tipo, com barra, que acaba sendo o mesmo peso nos dois lados. Sim, mas se você faz isso, ó, e é normal acontecer, você já criou uma compensação aqui pra fazer que esse bíceps trabalhe menos que esse. Isso quando você não faz isso, ó. Né? Acontece também. Naturalmente, se cria compensações pra que aquele lado mais fraco faça menos força. Tá bom? E, gente, nossa, tem um monte de vídeo aqui que a gente fala sobre isso. Então, fica ligeiro aí, dá uma olhada nos cards. A gente sempre tá colocando vídeos relacionados ao conteúdo que a gente tá falando. E isso, muitas vezes, passa desapercebido. Eu duvido se isso não acontece com você no seu próximo treino, quando você for fazer a série, vai de frente pro espelho e fica olhando. E aí você vai observar que, conforme você vai fadigando, você vai abrindo aqui, ó. Né? O Raniel não gosta que eu faça a sonoplastia dos vídeos. Eu faço pra zoar ele. Então, você vai... Você vai começando a compensar ali. Isso acontece. Ah, não, Larso, comigo não acontece. Então, beleza, você é o fodão. Observa a galera da academia que você vai ver que, em geral, acontece. É normal, gente. É normal. Isso vai acontecer. Não é porque é normal que você precisa fazer ou precisa deixar acontecer. A proposta é que você não permita que isso aconteça contigo. Ah, o Larso falou que é normal. Normal vem de norma. O que geral tá fazendo. Não é o que geral tá fazendo, você vai fazer também. Tá? Então, comece a corrigir isso. Isso é tão sutil, é tão sutil, que, olha só, teve uma vez... Presta atenção, hein, mano? Só pra você se ligar. Eu tava numa rosca-scote, né? Uma máquina de rosca-scote. E aí eu comecei a sentir um pouco de desconforto no punho. Exatamente nessa região. O punho esquerdo é exatamente aqui. E aí eu comentei com o Rodrigo, que é ele que puxa meu treino. Eu falei, Rodrigo, eu tô sentindo um pouco o punho, brother. Naturalmente, sobrecarga de treino, porque a gente tá batendo muito mais frequentemente no braço e tal. Questão de querer desenvolver mais e que seja, né? Isso aí entra em periodização de braço e tal. Já vou aproveitar pra te convidar pra conhecer o Iridium Academy. Por quê? Porque lá dentro tem periodizações inteiras, focadas em grupos musculares diferentes. E aí tem periodização pra perna, pra ombro, pra peito, pra tudo, tá? Sem encontrar várias outras coisas. Gente, R$29,90 por mês. O link tá aqui embaixo pra vocês conhecerem. E ainda você experimenta por sete dias de graça pra saber se é isso mesmo que você quer. Entra lá, é tipo um Netflix do treino, tá ligado? Tem muita coisa. Não dá pra falar tudo aqui. E aí eu comecei a sentir um pouco o punho, comentei com ele e fiquei ali refletindo pra saber o que tava acontecendo. Aí eu cheguei à conclusão. Sabe o que acontece? Esse braço, o braço esquerdo, é o meu braço mais fraco. Pra compensar e pra ele conseguir trabalhar na mesma frequência ali, no mesmo nível que o braço mais forte, eu tava tirando o peso dessa região da mão e jogando o peso pra cá. Por que isso, Lárcio? Quanto mais peso eu coloco aqui, mais bráquio radial ajuda. Quanto mais peso eu jogo lá pro mindinho, mais isolado o trabalho de bíceps. Vocês estão percebendo o nível de detalhe? Se você nunca pensou nisso, faz o seguinte, quando você for fazer o próximo treino de bíceps, coloca peso aqui, ó. Faz mais força com essa região da mão do que com essa. E aí você vai perceber que quando começa a ficar pesado, você começa a jogar pra cá. Por quê? Porque aqui você tem a ajuda dos outros grupos. A diferença é absurda. E aí o que eu fiz? Posto que tomei consciência, na série subsequente, eu não deixei isso acontecer mais. Eu dividi o peso na mão. E quando eu comecei a fazer força, eu percebi que o peso tava indo pra lá mesmo. Quando eu dividi o peso na mão, a dor, acabou. E aí nesse vídeo você tá aprendendo não só como treinar de forma melhor pra você não ter diferença de tamanho, como também pra você não forçar estruturas e acabar se machucando. Porque era isso que tava acontecendo com o meu ponho. Interessante isso, né? Então começa a tomar cuidado. E aí eu falei que a diferença, ela pode ser normal como pode não ser. vocês terem uma noção, braço, gente, até dois centímetros de diferença é considerado normal. Mas claro, quanto menos menor, melhor, né? Agora a perna, a coxa, pode chegar até três centímetros de diferença, ser considerado normal. Porém, a mesma coisa, quanto menor for essa diferença, melhor. Tá bom? Cuida desses pontos aí, você vai gostar. Se inscreva no canal e deixa o seu like aí também, dá essa fortalecida, né? Tchau.